E como é que é pessoal? Então vamos aqui para fazer mais um vídeo e esta vez estamos aqui em um jogo muito diferente do que vocês estão habituados e aqui eu trago o Trail Fusion, um jogo que eu já andava, o vi muitas vezes na série do Rio de Janeiro e acabei para gostar do jogo via mesmo na série e então os jogos estão disponíveis na PS4 também, acho que na PS3, não sei, até que na PS4 está disponível para quem tem a PlayStation Plus na PS4, não esqueçam, vamos lá passar, comprar aí. Eu vou trazer-vos aqui um gameplayzinho de vídeo, neste vídeo é uma meta de 40 likes e eu trago mais vídeos. E aí E aí E aí Que é bom que tenho E aí E aí E aí E aí Eu quero baixar um bairro com um bairro, peraí. Eu quero baixar um bairro com um bairro, peraí. Eu não lembro, eu não lembro. Está de onde está? A sério? Eu vou mostrar. Ah, ok. Pessoal, vamos ver se vocês não saibam, o Rick Frantz já jogou este mapa, ok? O mapa que eu estou agora a jogar. Para mandar. E ele jogou este mapa que tinha água aqui. E eu estou aqui muitas vezes. E eu estou fazendo o mapa de bomba. E eu vou jogar o mapa. É isso aí. É isso aí. Meu Deus, cara. Que nudo, né? Nossa. Nossa. Putz, eu acabei na meta meu viado ao contrário. Muito bom. Tchau. Espero que vocês tenham curtido este gameplayzinho. Está de verdade aqui. Vamos esperar a conexão. Para que todos avançamos para a próxima. Tchau. 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 Eu vou sair daqui porque isto não está a ajudar. Isto não está a ajudar. Vamos continuar. Vamos até a próxima. Até a próxima. Isto é valer, é valer também. Pessoal, este mapa é que é difícil. Há alguém. Incluí os álbuns. Tipo, naves sociais. Eu sei. Estou a ver. Estou a ver, é valer. Estou a jogar. Estou a jogar. Oh, vou avançar, estão vendo? Vou avançar agora. Caralho! Cheguei bem encurtido. Então, mesmo eu não tenho nem assistido, não esqueçam de gostar pelo canal do Dark Tiger, UFC 331, Gabriel Art. Nós temos... ... e... ... e... R$g0s1 E? Agora, né? Não sei. Ótimo! Tá agora, né? Se isso não for interpretante é porque às vezes vou usar o público e estão entrando os botões. Ai cabalos! Pessoal fizemos 1 minuto e 14 segundos não é? Vamos escolher aqui um mapa, passei um mapa diferente. Que é o que é? Observatório? Dirty Derby. Vamos ver este aqui, gosto deste mapa. Também não aconteceu isso. Se calhar aconteceu uma vez. É interessante. Se calhar este jogo eu vou carregar em triângulo. O boneco é o problema outro. Posso dizer que este jogo é para a zoeira. Este jogo é muito dano. Eu sei. Disse o que é que é, o que é que é? O que é agora? O Que é a Mota de Corte Rosa? O que é a Mota de Corte Rosa? O que é que é Mota de Corte Rosa? O que é que é que é que é a Mota de Corte Rosa? O que é que é? Ai meu Deus, fica a me irritar por causa da pessoa que eu construí o controle. O que é que é que é o controle? O que é que acontece, eu não estou conseguindo mexer comigo, não está a dar, acho que é do mapa, peraí, como está no automap, para ver o que é que está. Se eu conseguir no automap é possível. O que é que acontece, eu não estou conseguindo mexer comigo, não estou conseguindo mexer comigo, não estou conseguindo mexer comigo. A gente está conseguindo correr. Mas também é feito para as ruínas, não é? Pessoal, eu não esqueço de desistir, meus raios que vão deixar de sair agora, para o que é uma melhor ruta. A pala não está ainda entrando nesse distinto, ou algo assim, não está mesmo. PS Network, não sei. Eu vou ter que se roubar essas coisas, mas eu acho que... Eu não quero dizer que vamos ter um cartelinho, mas não sei. Não tem como ele é super bom, então... Só que eu vou tirar alguns minutos. Olha esta mulher! Já está, eu quero fazer um bocadinho. É vindo. Lá vou eu. E como é que é pessoal? Vamos aqui para fazer mais um vídeo, e esta vez estamos aqui num jogo muito diferente. Eu acho que vocês estão habituados. E aqui eu trago os... Trail Fusion. Um jogo que eu já andava... O vi muitas vezes sério. Do Rico de Traseiros e não só. E acabei que para gostar do jogo, via mesmo, na série. Ninguém tem um jogo que está disponível na Plus. Na PS4 também, acho que na PS3, não sei. Sei que na PS4 ele está disponível para quem tem a PlayStation Plus até. Mas parece que não dá para o sap. Bom para ir. Eu vou trazer-vos aqui um gameplayzinho para o vídeo. Neste vídeo. É uma meta de 40 likes. E eu trago mais vídeos disto. E embaixo. E embaixo. A cabel? Tenho Peraí, eu quero baixar um backfloss comigo Peraí E aí Um número de dois Um número de dois Um número de dois Deve me estar rastrado É sério? Vou estar para mostrar Ah, ok. Pessoal, para que vocês não saibam O rico que já jogou este mapa O que é que eu estou agora a ajudar E há dois mapas que tinha água aqui E há, me cresceu aqui muitas vezes E eu vou fazer agora E eu vou fazer agora Por favor E aí, eu vou fazer agora Não sei Nossa Meu Deus Que nudo, não é? Nossa! Puto, eu acabei na meta meu viado ao contrário. Muito bom. Salve. Até porque se eu não curtir este gameplayzinho, está a ver aqui. Vamos esperar a conexão. Para depois avançar mais para a próxima. Vamos esperar. Sério? Vamos morar sem tanto tempo? Vamos lá. Fiz um minuto e dezoito. Ok pessoal. Não. Vou sair daqui porque isto não está a jogar. Não está a jogar. Vamos continuar. Vamos até para a próxima. Até ao próximo mapa. Isso é valer, é valer também. Pessoal, este mapa é aqui. Vamos ver. Vamos ver. Há alguém... E os álbuns? Tipo, naves sociais e cênais. Estão de sério. Eu sei. Estou a ver. Tão um avançado. Só a gente faz um blé de de meia hora. Eu tenho que me desculpar. Você não está a jogar. Não está a jogar. Não está a jogar. Tão um avançado. Vamos ver? É só a avançada agora. Caralho! Isso é que é bem importante. Estou ouvido. Pessoal, mesmo que eu não tenho nenhum F de inscrever, não esqueça de passar pelo canal do Dark Tiger, ou F-100% e F-100% e F-100% e Dabria Like nois e... e Tchubunda! Já! Agora... Não sei... O que está agora? Caralho! Está a salvar o Jopscone. Se isso não for entretanto é porque a vez que o Jopscone puliu e tem um trânsito desbotado. Ai, cabalho! Pessoal fizemos 1 minuto e 14. Não sei como se, não é? Tchubunda! Vamos escolher aqui um mapa. Eu sei que está algum mapa de diferente. É o que é este? Observatório? Dirty Derby. Vamos ver este aqui. Basta este mapa. Dirty Derby. Bem, não é só o que aconteceu. Mas... Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu uma vez. Não foi isso, não. O que é isso? só de todas as garras estou aqui a carregar em triângulo o boneco é o meu morto não posso dizer que este ferro é para a zoeira este ferro é muito duro eu sei eu vi morta cor-de-rosa ca joa e a morta cor-de-rosa não sei oh meu, esse chico está me irritado porque eu acho que não estou conseguindo mexer contra ele e a morta cor-de-rosa ca joa efe está le ronho o que é que acontece eu não estou conseguindo mexer no meio não está a dar acho que é do mapa não é? peraí tem que estar no outro mapa a ver o que está está conseguindo no outro mapa é porquer Tá bem x Eu achei que ele era do mapa pessoal, então deve estar bugado assim Porque eu não estava conseguindo tirar a moto Se eu não conseguia estourar e travar O país pode ser muito horrível. Mas também é feito para as ruínas, não é? Pessoal, eu não esqueço de desistir, meus raios sempre vão deixar de sair agora para um problema na minha rua. Mas não sei se a Palermo está intermitado neste vídeo, ou algo assim, não está mesmo. PS Network, não sei. Eu não vou ter que recordar isso, mas eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Já acho que eu vou ter a restaura. Eu não quero dizer que eles vão ter nenhum carinho, mas não estou. Se eu estou comendo é super bom. Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha esta merda! Bom, zES. Você está comendo a terra por isso, minha. Está comendo a terra por isso. Ei! Lá vou eu... Ah não, eu quebrei. Ei! Eu não me diga o que é que eu falo, eu estava a ter a falir. Caraca, câmera. E já pode dizer uma coisa, amanhã começar minhas feias e quando estiver feito, começo a baixar no sinome do vídeo. Estou a pensar que eu estou mal ali mesmo. Aí! Oh meu, BOOM! É que fecha os minutos e cinquenta, quase os minutos. Talvez tenha algo para lançar. Eu não sei. Mas faltas reais. Tchau, pra gente. Tchau tenemos um minuto. Tchau, tchau. Para você! Estamos a passar quase dinheiro. Ah, nós já passámos. Pessoal, já estou a level 2, ou a level 2, como vocês têm de chamar. Tenho 3% da carreira completa. Na minha gestão disso, acho que este vocês bloqueiam mais mapas. Ok, não é só este que vocês estão a ver. O que é o mais? Ainda não fiz, acho que ainda não tem este mapa. Pois é, acho que é fundamental. De um dos outros mapas. É, acho que eu meti ainda. O que é isso? Você está fazendo ótimo. Tira a carreira para ver como você está fazendo. Para ver os outros games. Cara, já vou jogar. Quando já cheio de rígnitos, aqui o A2, não é? Ainda hoje, é o A2. Mota. E eu acho que é o que você me chama. Estou a jogar online. O melhor que parece. Estou a jogar todos. O Cesar Silva é um amigo meu. Está a jogar comigo. Não sei muito porquê. Ou está a jogar com alguma ação qualquer. Por que é só online então. Está a jogar comigo. O Cesar Silva não está a jogar. Música Eu, 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 estou pouco a dizer, não sei o que, eu preciso chegar ao meio, mas... Play... Não sei se não... Mas, que se cantar para o que eu vou... Música 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 Eu cheguei o último momento, é... O meu amigo Sávio também tá aí Também está aí o meu amigo Fábio Meu amigo Fábio Acho que ele tem canal no Youtube por isso Passem por lá Quem é TPS4 Fábio Fábio113 Esse underline de escritão .pt Vejam lá que ele só tem canal no Youtube Eu acho que ele tem Eu já vi o canal de alguma vez E aí